E aí, chapinhas! Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Onde a gente tá aqui, chapinha? Nesse joguinho aqui que parece muito The Long Drive, cara. Olha só, tem um esquema de deserto aqui. Eu acho que eu já até trouxe ele uma vez no canal, cara, mas ele deu uma atualizadinha. Vamos montar esse carro aqui rapidinho pra ver se a gente consegue dar uma testada nele do lado de fora, que eu quero ver isso, né? Uma coisa que eu acho que falta só nesses jogos, cara, de Android é principalmente esse aqui, né? A maioria, na verdade, né? Fora o picape, My Favorite Car e alguns outros, né? Eles têm as coisas de um motorzinho normal, as peças, né? Agora esse aqui tem esse aqui, cara. Eu tinha que tirar esse aqui, cara. Tá doido, esse aqui é muito feio, cara. Esse motor de papel aí na frente do carro e debaixo do capô ali. Nossa, fica muito tosco, cara. É melhor não colocar nada, né? É só botar um motor ali de faz de conta e pronto. Sem estar funcional do que esse motor de papel. Esse motor de papel é feio demais, cara. Tá doido. Vamos colocar isso aqui agora? Aí, aí fica aqui. Eu tenho que colocar a coisa aqui nesse troço, nesse motor de papel aqui. Aí fica tosco, né, filho? Ó. Ó, gasolina vazio. Tá, não dá pra eu colocar, não? Eu acho que é aqui atrás, né? As rodas estão ali, cara. As outras rodas. Acho que é aqui, ó. Aí, maluco. Aí, tá até animaçãozinha, filho. Tá pensando, irmão? Eu tirei o som desse jogo, cara, porque nós temos uma música que fica em loop, rodando, que é muito chata, cara. Não dá, cara. Infelizmente. Pelo amor de Deus, desenvolvedor, tira essa música que fica rodando no fundo de... E não dá pra você tirar, cara. Não é ela nas configurações, não. Vai ficar uma música rodando de fundo. A música é alta, é ruim e fica num loop de mais ou menos 10 segundos. É muito... Muito esculhambado, filho. Na boa. Pelo amor de Deus, não tem necessidade nenhuma de deixar essa música rodando no fundo, cara. Tira isso, pelo amor de Deus dos Cristo. Acho... Acho que a gente precisa colocar esse aqui também, né? Esse... Esse aqui é o quê? Eculante? Óleo? Óleo de motor. Tá, ele já tá com todas as rodas, aparentemente, né? Vamos colocar aqui. É aqui, será? É aqui, ó. Tá, mas aí fica... Você tem que adivinhar onde é que é o óleo, né? Porque esse motor de papel aqui não dá pra entender nada, cara. Onde é uma coisa, onde é outra. Beleza, ó. Foi, beleza. As rodas estão no lugar. Deixa eu ver se tem mais algum fluido aqui. Eu acho que tem mais um fluido aqui, né? Esse aqui é o quê? Será que é a gasolina? Não, é o culante. É o vidrinho do culante. Acho que esse é o último fluido que a gente tem que colocar aqui. Culante tank. Aí vai. Que é o radiador, né? Aqui na frente, né? Olha lá. É. Faz sentido aqui. Apesar do motorzinho ser de papel, né? Faz sentido aqui onde ele tá colocando as coisas, né? Pelo menos não tá totalmente sem noção, né, cara? Ali. Aparece ali em cima, tá vendo? Ó. Gasolina. E o culante. E o óleo de motor. Óleo de motor cheio. O culante tá pela metade. Então, vamos lá. Vamos dirigir. Será que dá pra entrar aqui? Ou será que eu tenho que fazer alguma outra coisa aqui? Uai. Meu carro já tá montado, filho. O necessário já tá montado. Qual é disso aí? Não vai dar pra eu entrar, não? É isso aí mesmo? Vocês vão me impedir de entrar no meu carro? Ah, meu Deus. Eu tenho que montar esse carro todo? É. Brincadeira, hein? Calma aí. Beleza. Apareceu aqui do nada, sozinho, dentro do carro aqui. Sabe lá, Deus como, né? Vamos ver. Vamos ver a câmera. Dá pra trocar a câmera. Primeira pessoa. Pelo menos tem isso, né? Trocar a câmera. Tá. Mas eu apareci aqui todo torto dentro da garagem. Não sei nem como a gente vai sair daqui, ó. Ó as ideias desse jogo. Olha como a gente apareceu dentro da garagem. Todo errado, filho. Vai, 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 vai. Aí, isso. Consegui sair de dentro de casa, finalmente. Meu Deus do céu. Finalmente consegui sair de dentro da casa. Olha o lag. Olha o lag. É, fião. Tá só um pouquinho legado, né? Aí, você bota aqui dentro, já não dá... É, não dá lag, sim. Nossa, o mal é que esses jogos não estão otimizados nem um pouco, né, cara? Nem de levinho. Tá nem de levinho otimizado. Vamos ver aqui, ó. Tem umas coisinhas marcando no mapa ali. Vamos dar uma olhada, ver o que que tem pra lá, ó. Parece... É o mesmo estilo de The Long Drive, né, cara? Aqueles desertos eternos, né? Você vai eternamente pro deserto. Agora, a direção desse carro aqui também, pelo amor de Deus. Você tá doido, filho, ó. Você dá um toquinho e ele vai lá embaixo, ó. Vamos ver o que que tem nessas casas de construção aqui. Vai, 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 vai. Nossa, não dá pra ficar quieto no volante, não, velho. Volante, você encosta nele, ele vira tudo. Tá, vamos sair aqui. Vamos ver o que que tem aqui. É mesmo... Deve ser no mesmo estilinho Long Drive, né? Você vai achar algumas coisas dentro dessas casas aí, ó. Aí, achamos já combustível e colante. Aí, ó. Tem um pouquinho de gasolina, já é alguma coisa, né? Melhor aqui nada. Pega isso aí. Não dá pra pegar também, não? Não, quero martelo. Quero pegar. Calma. Aí, já vamos pegar isso aqui. Vamos colocar aqui dentro do carro, né? Que nós é desse. Hum, eu tenho algumas coisas aqui dentro. Eu não tô puro, não, cara. O carro tá com alguma coisa. Aí, ó. Chips. Potato chips. Mas eu tenho as paradas de survival aqui, cara. Deixa eu apertar aqui. Não tem nada de survival aqui. Pra que que eu tenho batata isso aqui? Acho que é pra vender, né? Acho que é pra vender, cara. E ganhar dinheiro isso aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei o negócio. Meu negócio sumiu, cara. Cadê? Cadê? Eu peguei a gasolina. Mas a gasolina sumiu. Ó, as ideias. Aí, agora isso aqui eu tô tentando pegar. Ah, tá. Calma aí. Ah, eu peguei. Aí desaparece. Aí eu tenho que apertar a mãozinha aqui dentro. Ah, agora eu manjei. Eu acho que eu tenho que vir aqui e apertar a mãozinha aqui, ó. Pofa, aí ela aparece. Só que não coloca nada dentro do... Só se eu colocar aqui, né? Vamos colocar, tentar colocar aqui direto. Aí, aí eu já coloco no carro. Beleza. Agora ficar com a coisa no inventário já não dá, pelo visto, né? Pelo menos tanque cheio a gente vai andar. Pelo menos tanque cheio a gente já tem. Vamos pegar o culante aqui. Já vamos mexer que a gente tá com metade de culante ali, né? Bom que a gente já achou aqui. Já vamos mexer, fio. Vamos aproveitar a oportunidade que vai saber se a gente encontra isso de novo, né? Vai saber, né, irmão? Vamos abrir isso aqui. Abrir o capô aí pro motor de papel. Vamos lá no motor de papel. Vamos encher o culante aqui, ó. Olha aí. Beleza. 59% de combustível. O culante eu acho que vai a 100%. Quer ver se não vai? É, cara. Joguinho assim... A princípio parece até bonzinho, cara. Mas falta otimizar, né, irmão? Porque os joguinhos... Esses joguinhos são tensos. Não tá otimizado nem a pau, cara. E melhorar a direção do carro, né? Melhorar a jogabilidade dele. Porque a jogabilidade dele tá tensa, filho. Tá sinistra. Abre isso aí, fião. Vai. Aí. É só abrir a porta e ele já entra. Não precisa apertar botão nenhum, não. Beleza. Tem um oásis ali na frente. Tá aparecendo no mapa. Olha o carro como é que fica. Igual carro de palhaço, cara. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Você não consegue deixar ele reto na rua, não, cara. Na pista, não. Não tem como, não, cara. Olha lá. Você dá um toquinho e ele já fica pra lá e pra cá. Olha. E o oásis aqui. Vamos ver o que tem nesse oásis aqui. É água, né? Tem água. Vamos ver se a gente consegue pegar umas garrafas d'água aqui. Encher. Vamos ver o que que se trata isso aqui. Legado até amanhã, fi. Meu Deus do céu. Olha. E a água nem se mexe também. Não sei porque que tá legado tanto assim. É a otimização, né, cara. A otimização aqui tá braba, fi. Aí. Agora pegou. Vamos ver se pega outro. Pegou. Dá pra pegar um monte, hein. Já chamo o bug do jogo aqui já, ó. Vamos ficar rico aqui. 13 água, ó. Vamos pegar umas 50 águas aqui, ó. Ó. Ó o bug, ó. Aí fica fácil, né? 30 água, ó. Vender. A gente consegue vender isso aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Vende 3 águas por 15. Tá. Não tem dinheiro. Precisa pra não comprar faca. Mas não tem dinheiro, filho. Vou fazer o quê? Tá. Vamos andar aqui mais um pouco. Ver se a gente acha aqui alguma coisa, um dinheiro, alguma coisa aqui. Tá vendo ali no mapa? Uns... Uns... Não sei o que que é aquilo, cara. Acho que é um... Um veado ou um cervo. Alguma coisa assim, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Um bicho... Toma. Caraca, o bicho bateu de frente com o carro. Que isso, filho? Cara, o bicho tá quebrando o meu carro todo. Olha só. Sai, capiroto. Sai, capiroto. O capiroto tá quebrando o meu carro todo, filho. Sai. É, mole. Bicho sinistro, filho. Olha lá. Capirotesco, sinistro. Sai, 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 sai. Quero briga, não. Tem outro capiroto ali também, ó. O que é esse aqui? Esse aqui é menor. Esse aqui eu acho que dá pra gente bater de frente com ele. Cadê? E o outro tá vindo pra cá? Tá mais não. Vamos ver que bicho que é esse aqui, velho. Tem um bicho menor aqui. Eu acho, né? Tinha pelo menos um aqui, né? Aí, ó. Tem um bicho menor aqui. É um serro. Saiu voado. Agora o outro ali tá brabo, filho. Quer ver? Vamos ver se aquele outro ali dá pra bater de frente com ele. Vou pegar meu martelo aqui. Vou dar martelada nele. Cadê? Ele vem pra cima. Ele não corre, velho. Então vou dar martelada nele. Ih, caralho. Ih, caralho. Olha. Caraca, o bicho tá descendo o sarrafo em mim. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Tô apanhando o boi aqui, filho. Olha. Vai me matar. Vai me matar. Já era, filho. Caraca, filho. É um replay. Vai lá. Onde a gente aparece? Ah, parece que perto do carro aí, ó. Ah, pelo menos isso, né? Tipo, tem um savezinho, né? Aparece perto do carro aqui de novo, ó. Rapaz, bicho sininho. Acho que a gente tem que ter arma, cara. Bater de frente com ele. Bom, mas é isso, cara. O joguinho, assim, ele parece alguma coisa, assim. Parece de longe com long drive, cara. Mas falta muita coisa ainda, cara. Tem que otimizar. Primeiro de tudo tem que otimizar o jogo, cara. Porque ele não tá nada otimizado, cara. Ele tá travando muito, muito. Mas muito mesmo, hein. Não dá pra jogar de tanto que ele trava, cara. Mas é isso, chapinhas. Eu vim aqui mais pra gente dar uma testadinha nesse jogo, né? Pra ver como é que tá. Achei que tinha dado uma otimizada nele, mas aparentemente não, né? O iniciozinho até tem uma boa chance de ficar bom, cara. Mas tem que otimizar ele, porque ele não tá nada. Zero por cento otimizado. E aí é tenso. Agora a ideia dele é até boa, cara. Agora, sem otimizar, não dá nem pra jogar, né, cara? Fica complicado jogar esse jogo do jeito que ele tá. Mas, enfim. É isso, chapinhas. Mas por hoje vai ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixem nos comentários, beleza pura? Falou, valeu. Ui! Uau! Rapaz, tá tenso aqui. Olha, 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 olha. Eita, nóis, hein. Eita. paso te reunindo. Beijo. 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 raining,asma. 얼ess.